Gente, começando mais um novo vídeo J.U.D. apresentado por mim, Alice Cunha Seja muito bem-vindo Pés do Jocos, deixa o like E aperta o botão de inscrição Pra mais detonado, bro Nesse caso, eu tô detonando platinado Eu tô aqui na pedreira, né? Pedreira É o local Continuação do vídeo passado Ah Pau, pincel Pau Então estes são os montículos, são ainda mais legais do game mais mal Não esperar um arquiteto profundo, quem diria que é uma coisa de death Eu disse que você vai querer a cidade da minha vida Sinto cheiro de problema Não tenha os olhos abertos Meu nariz nunca erra Tem alguma coisa no lá em cima Alguma mão azul se eu quiser amar ele Tem um peito ser maligno de todos os dois e três na minha vida Aposto que ele é Aposto que ele é Acompanhe aí algum problema camarada Vocês perdem mais do que eu Garoto é um bandido Foi esse que atacaram o problema Os bandidos Eu quis ir quando eu obcequei os bailes Quem que era o lugar onde eles nos falaram Obrigado por cuidados de verem meu cinto A galera passa a gente para cá e não terá muitos problemas Problemas? Ah, talvez você esqueceu Talvez... Problemas? Ah, talvez para você Já se esqueceu do que a gente tem a última vez que a gente não encontrou Ah, bom, vamos ver o que acontece agora, sim? A paz que vale Ah, então está aqui Eu não vi ele como vocês estão fazendo grandíssimo, não é o cara. Ele foi na barra, eu parei que ele está pegando ele. Calma, esse é um gol na segunda, né? Lá ainda. É mesmo. O dia é baixo. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Eles estão apitando. É uma bomba ronda. É aviança. Não se percebe, não sabe o que. Não é tanto as pedisseiras que os caras faziam uma bomba ronda. Não vão dizer que faltaram aquelas mãos sujas, não vão dizer que faltaram. Não vão dizer que faltaram. Não vão dizer que faltaram. Além disso, como é que esse equiterno, o contrário, indica muito que tem uns papéis na plataforma. É que esse barnazido diz algo assim. O que é que ele não quer ir, Muitas aventureiras por aí, eles olham o vizinho no piscar de obra. Não gostam, não gostam disso. Suspeite o que mais. Vamos voltar ao corpo e conversá-lo com as pessoas, as outras violínas sobre os rios. Era só dos bandidos, dos criaturas imães, não está preocupado comigo e nos fazia a dor do mundo dele, gostosos para tomarem cuidado, a teoria é a melhor prática, a teoria é a melhor mas começando a olhar o estado, vai agora, vai agora, dá uma ponte de pedra do mar, vai agora, vai agora eu tenho, eu disse que tem pedra esterola, se eu tiver que atravessar o esterola, está brincando Então o que? Então simplesmente estão enterrados aqui, o que? Calma, o bebê está fechando agora. Fazer onda. Acabando o bebê. Vamos fechar o bebê. O bebê está fora aqui do pé do antigo. Mas já havia um antigo na parede. Havia um antigo na grande parede. Todo quebrado. A pedra que veio. Tendamos. Tendamos. Porque não importa agora. Quase que nenhum mundo ficou fininho. Tendamos. 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 Putz grilha, viu mano? 67.5 Aqui dá 67.6 Putz grilha Putz grilha Aoda, irmão! O que é outro? Muito obrigado por assistir. O que me rodeou e até o próximo vídeo.